Acabou o programa! Olha, só temos a agradecer, hoje é um dia mega especial para todos nós, 9 de maio é histórico para mim, sabe, é um renascimento. Obrigado mais uma vez à família Caldeirado, muito obrigado, pela confiança, pela credibilidade da desse velho, a esse elenco, a toda uma equipe gigantesca, que se eu for falar os nomes eu acabo esquecendo, muito, muito obrigado, aqui está um novo alerta de presente para você, a todos meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa e sua família e até amanhã se Deus quiser, tchau! Novo alerta, oferecimento Nova Era, compre pelo site e encha o carrinho sem sair de casa, Solução Financeira, reduzimos seu financiamento veicular em até 70%, Revemar, sua concessionária Ronda no Amazonas.